Aqui, olha, do TV VIP São Paulo, eu sou o Otávio Martins e eu tô aqui, olha, da preparação pra começar o espetáculo Quando Tudo Estiver Pronto. Um texto belíssimo do americano, do Adorno Margulhas, está em cartaz aqui no Teatro Folha, que fica no Shopping Partigenópolis, aqui em São Paulo. Eu faço um viúvo, o Samuel. A história é muito bonita, a história é uma família que perde a mulher, a minha esposa, de uma maneira muito boba, de uma maneira muito incidental. Então, passa-se sete dias de luto e um belo dia toca a campainha e a minha mulher volta pra casa, pra arrumar a casa. Como assim, sim, sabe, sou eu. Sim. Eu. Estela, você voltou pra me levar? Vai pra onde? Ninguém aqui vai pra lugar nenhum. Isso, na verdade, é uma metáfora pra arrumar aquilo que a gente deixa pra trás na vida. É uma peça muito bonita, ao mesmo tempo que muito emocionante, muito engraçada. Que fala sobre aquilo que a gente vai deixando pra trás, que a gente deixa de viver no presente. Não deixe de ver essa peça, porque o público, além de gargalhar, se emociona muito. Oi, querido público do TV VIP, SP São Paulo, teatro. Eu estou aqui muito feliz de estar mais uma vez com vocês pra falar de uma outra peça que eu estou fazendo agora, que se chama Quando Tudo Estiver Pronto. É um espetáculo muito bonito, é um espetáculo que fala das coisas que ficaram pra trás, da perda, mas com muita leveza, com muito humor. Então, é uma peça que diverte e emociona ao mesmo tempo. Tem um elenco maravilhoso aqui, nessa peça são seis atores muito legais de teatro, que a gente tem um prazer enorme de trabalhar juntos. E mostrar um espetáculo que deixa as pessoas muito felizes, mexe positivamente com todo mundo. Ninguém sai do teatro do mesmo jeito que entrou. Sai emocionado, sai divertido, sai pensando na vida e nas coisas boas dela. Então, estão todos convidados a vir aqui, Quando Tudo Estiver Pronto, Teatro Folha, sextas-feiras às 9h30, sábados e domingos às 8h da noite. Um abraço. Oi, pessoal da TV VIP de São Paulo, do teatro. Eu estou muito feliz em participar dessa peça Quando Tudo Estiver Pronto. Teve uma pessoa que me perguntou, mas já estreou? Eu falei, porque nós estreamos já, faz umas duas, três semanas. Aí ela falou, não, porque eu confundi com o nome. Quando Tudo Estiver Pronto, ela achou que não fosse... Só quando estiver pronto que vai estrear. Então, eu convido vocês a assistir essa peça. Eu me chamo Lilian Blanc, eu faço a Dona Clara, que é a sogra da falecida. Tudo bem, fica com ela. Olha, já achei uma barbaridade em colocar a Estela num caixão daquele. Mas está dando a promoção, pô. Bom, a Dona Clara é a típica mãe judia, né? Que chega e quer botar as coisas em ordem e tomar conta do filhinho dela, que ficou viúvo agora, né? Recentemente. Vai por mim, Sambi. Uma mudança de áreas. Tem viagens especiais para solteiros. E as coisas acontecem muito interessantes quando essa nora volta. Eu não vou contar a história para vocês, só vou dizer que a Dona Clara apronta nessa casa também. Viu? Venham ver. Olá, galera da TV VIP, SP Teatro. Eu sou Felipe Ribeiro, eu faço o Rafa no espetáculo quando tudo estiver pronto. O que foi aqui? Eu vou preparar alguma coisa para a gente comer. Boa, boa, boa. E o meu personagem, ele é um menino jovem, ele tem 17 anos, eu já estou aqui a caráter, inclusive. Ele perdeu a mãe, né? A mãe dele morreu e eles estão numa chive uma semana após o período de luto. E ele ainda está digerindo os acontecimentos, até que a mãe dele volta, depois dele ter que resolver tudo sozinho, porque o pai dele não tinha condições. E aí ele começa a entrar em contato com a dor dele, dentro dessa montanha-russa de emoções, que é a volta de uma mãe morta, né? Como a família recebe, ele tem uma família bem real, assim como a sua. E eu não vou contar o final, você tem que vir aqui assistir com a gente. Então, quando tudo estiver pronto, sexta-feira às 9h30, sábado e domingo às 8h, aqui no Teatro Folha. Você é meu convidado.